Seu Fortunato! Irrespeito, Caba! Porque em ombro de homem valente e de mulher casada, ninguém bota as mãos! Seu Fortunato, eu queria lhe pedir uma grande ajuda. Dá para o senhor lhe emprestar um dinheiro bom para mim continuar o meu trabalho? A coisa mais linda que eu acho é um jovem e uma jova querendo trabalhar. E o meu filho trabalha de que? Eu trabalho de aplicativo. Tá bom! Cabeça blanca, empresta o dinheiro homem! Que diabo é aquilo ali homem? É ele patrão! Ei, grilo falante! E dançante, pelo que eu estou vendo! Haha! Cadê o meu dinheiro? Ô, seu Fortunato, o aplicativo não me pagou ainda não! Também? No lugar de estar rodando no carro, está aí aqui viçando! Que carro? E o seu trabalho não é no aplicativo de carro não? Não! No meu aplicativo aqui das redes sociais! Zoya, cabeça blanca! Segue o homem! É isso aí. Vamos lá. Vamos agora. Vamos! Obrigado.